Quem vê Fernanda Gentil, agora na versão morena, posando linda e prestes a ter um programa para chamar de seu na Globo, pode não imaginar como foi difícil para ela chegar aonde chegou. E é a própria quem conta. Só Deus sabe do que eu abri mão e do que precisei fazer para chegar aonde cheguei. Coloque aí, fazer zilhões de cursos, perder almoços de família, parar Glenda Kuzloviski, no restaurante japonês com um currículo debaixo do braço, diz ela, ao posar para a revista JP. Ela brinca, aliás, com os comentários de que irá substituir Fausto Silva aos domingos, é mais fácil substituir a vaca do Globo Rural, anota isso que ficou divertido. Fernanda Gentil agora na versão morena, foto, Maurício Nass, revista JP Fernanda Gentil, sempre divertida e brincalhona, só muda. O tom para falar de seu relacionamento com a namorada Priscila Montandon, não, poxa, faço tanta coisa legal. Vão pensar, essa menina não cansa de falar sobre isso, você está falando sobre a causa ou contra a causa? Fico muito feliz de ser uma pequena parte dessa história, reconheço que muita gente faz mais por essa luta. E fico confortável de fazer com naturalidade, essa sempre vai ser minha bandeira, Fernanda Gentil fala sobre as dificuldades na Carreira Foto, Maurício Nass, revista JP Fernanda Gentil, posa na sua versão morena, foto, Maurício Nass, revista JP.